Olá, meus caros. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que envolve a questão do capital social das empresas, que é a integralização do capital social dessas empresas. Eu tenho que mandar um abraço antes para o Márcio. O Márcio escreveu para nós, ele disse, ele só se apresentou assim, ele assinou como Márcio Analista Fiscal. Então, você que é o Márcio Analista Fiscal, muito obrigado por ter escrito, muito obrigado por ter a paciência de assistir nossos vídeos. Aliás, obrigado a todos vocês que assistem o vídeo. Continuando no assunto do dia, a gente ia falar sobre integralização do capital social. Vamos lá, vamos primeiro falar de capital social, depois a gente fala da integralização. Eu já expliquei, nunca é demais explicar de novo. O capital social, ele é algo, ele é um valor que nós definimos quando nós vamos abrir uma empresa e que é necessário para manter as atividades da empresa. Então, o primeiro momento, a primeira ocasião em que o capital social aparece na vida de uma empresa é, na verdade, antes mesmo dela ser constituída. É quando nós, que somos sócios dessa empresa, nos sentamos para definir quanto dinheiro a gente precisa pôr na empresa para ela poder começar as suas atividades. Alguns tipos de atividade exigem muito dinheiro, né? Então, comprar um imóvel, precisa comprar máquinas caras, precisa investir na contratação de muita mão de obra, precisa de muito dinheiro. Outros precisam pouco dinheiro. Às vezes, só uma mesma cadeira e um computador já é suficiente. Não importa se muito ou se pouco, este montante de dinheiro que é necessário para a empresa começar a trabalhar é o que a gente chama de capital social e, normalmente, ele é dividido pelos sócios. Então, vamos botar um exemplo nisso? A nossa sociedade terá um capital social de 500 mil reais. Nós somos em cinco sócios e ficou convencionado que cada um dos sócios vai integralizar 100 mil reais. Integralizar o capital social representa aquele ato que o sócio faz em que ele pega 100 mil reais do bolso, vai lá, bota a mão no bolso, tira 100 mil reais, põe no caixa da empresa. Toma, está aqui a empresa, pode usar os meus 100 mil reais. Então, a primeira hipótese de integralização do capital social é a integralização no ato da constituição. Então, nós cinco nos sentamos na mesa, abrimos a gaveta, cada um bota 100 mil reais lá dentro, fecha a gaveta, pronto, está integralizado o capital social. Para a constituição da empresa, não é geralmente necessário que se comprove a integralização do capital social. Então, quando eu vou lá na junta comercial, quando eu vou fazer a parte formal de abertura da empresa, na maioria das vezes não é solicitada nenhuma comprovação da integralização. Então, não precisa levar lá uma foto da gaveta aberta com os 500 mil reais lá dentro, não é preciso. Agora, para algumas atividades e em alguns momentos da vida da tua empresa, a Receita Federal, o Ministério do Trabalho ou algum outro órgão pode exigir a comprovação daquela integralização. Então, a recomendação que eu faço, ao invés de abrir a gaveta e botar 100 mil reais lá dentro, faz o seguinte, abre uma conta bancária para a empresa e cada um de nós depositamos 100 mil reais na conta bancária e guardamos os comprovantes do depósito. Está comprovada a integralização do capital social. Bom, muito bem, até aqui a gente veio no básico, no arroz e feijão. Decidimos abrir a empresa, 500 mil capital, cada um colocou 100 mil. Podem acontecer a partir daí vários desdobramentos. Vamos colocar alguns aqui. O primeiro desdobramento é o seguinte, eu não tenho 100 mil reais agora. Eu quero ser sócio da empresa, quero participar da empresa, mas não tenho dinheiro agora. E combino com vocês que eu vou integralizar a minha parte de 100 mil reais em 10 meses. Então, eu digo, olha, todo mês eu ponho 10 mil reais na empresa e ao final de 10 meses eu completo a minha parcela no capital social. Isso é perfeitamente possível. Fica uma parcela do capital chamada de capital a integralizar. Então, eu tenho lá um prazo, eu defino em 10 meses, em 12 meses, em 24 meses. Eu defino um prazo e eu vou integralizando a minha parte em várias parcelas ali. Totalmente possível. Outra opção. Um de nós, que é sócio, o Felipe, por exemplo, ele quer integralizar a participação dele, mas ele quer fazer o seguinte, ele tem uma máquina que a nossa empresa vai usar, essa máquina vale 100 mil reais e ao invés dele colocar 100 mil reais na empresa, ele quer colocar esta máquina na empresa. Também é possível, é possível integralizar capital social com bens e direitos. tem uma regra específica para isso, mas é perfeitamente possível. Então, a gente diz, Felipe, tá bom, Felipe, traz a máquina aí, vamos colocar na empresa, está integralizada a sua participação no capital social. Outra hipótese que é também usual e é um pouquinho mais complicada, mas que também é possível, é o seguinte, o terceiro sócio, então o João, ele diz o seguinte, olha, eu quero participar da empresa, mas eu não tenho dinheiro agora, eu não terei este dinheiro em 10 meses, então não adianta me dar prazo para integralizar, porque eu não tenho, e eu não tenho nenhuma máquina, nenhum equipamento, nenhum bem para integralizar, mas o que eu tenho é o meu trabalho para integralizar na empresa. Então, eu quero integralizar meu capital social trabalhando na empresa, através da minha mão de obra. Nós, outros sócios, julgamos que a mão de obra do João é muito importante para o nosso negócio, podemos aceitar, dizer, tá bom, João, então você integraliza o seu capital social com mão de obra, prestando serviços aqui na empresa e ao longo do tempo cumpre a sua integralização. Então, tudo isso para dizer o seguinte, que capital social não precisa ser integralizado necessariamente em dinheiro e nem precisa ser integralizado necessariamente no ato da constituição da empresa. Essas regras todas que eu falei para vocês, agora eu usei como exemplo o momento da abertura, mas elas valem para um segundo, terceiro, quarto ou quinto momento, enfim, elas valem para toda a vida da empresa quando a gente quiser aumentar o capital social da empresa. Por exemplo, vamos imaginar, abrimos a empresa com 500 mil, a empresa já está trabalhando há cinco anos, está indo muito bem, mas o mercado está crescendo e nós precisamos comprar uma nova máquina, uma máquina mais moderna, aquela máquina que o Felipe integralizou há cinco anos atrás, já ficou velha, já está ultrapassada, está na hora de comprar uma máquina mais moderna. A empresa, por qualquer razão, vai muito bem, mas não tem o dinheiro para comprar a máquina. A máquina agora custou um milhão de reais. Nós podemos aumentar o capital social de um milhão de reais, de 500 mil que nós tínhamos para um milhão e 500, cada um de nós coloca lá 200 mil. Este aumento também pode ser feito em dinheiro, no ato, em dinheiro num determinado prazo, através da integralização de novos bens ou através da prestação de serviço dos sócios. Todas essas hipóteses também são válidas para aumento de capital social, tá bom? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade. Sevilha Contabilidade.